Jogos de extração realmente chegaram para ficar, não é à toa que popularmente teve o teste do Greyzone Orphare e isso indica que o gênero está bastante em ascensão. Recentemente tiveram vários lançamentos de Loot Shooter, mas eu quero falar bastante sobre um novo chamado Arena Breakout Infinity, que vai ser lançado a sua beta no início de maio. Eles acabaram de lançar o seu primeiro gameplay num trailer que você está vendo aqui agora para PC. Mas se você é um grande jogador do mobile, talvez você já esteja familiarizado com o nome Arena Breakout, que é um jogo mobile muito popular lançado no ano passado com muitas vezes chamado a versão de Escape from Tarkov do celular. Acho que as comparações com Tarkov são praticamente inevitáveis no dia de hoje, já que ele foi lançado há muito tempo atrás, esse modo de jogo Loot Shooter Extraction, e talvez ele tenha sido um ponto de referência já que foi o jogo mais ativo com players dando ponta-pé inicial para esse gênero. A Breakout Infinity não é apenas um porte do PC vindo no mobile, porém eles falam que o PC é totalmente feito do zero, apenas com algumas semelhanças do mobile. É uma afirmação bem ousada e um pouco exagerada, mas também é uma grande afirmação do ponto de vista deles. O objetivo aqui é simulação, então os fãs dos jogos como Tarkov, Squad e também o novo Greyzone Orphare vão se sentir em casa. Onde pode haver uma grande diferença, porém, é na qualidade e experiência, porque os criadores do jogo, do estúdio Morphin Studios, disseram ao descrever que seu jogo é uma experiência de FPS mais visualmente deslumbrante e imersiva, e que está num estado de alfa. Então eles estão saindo com um tudo, e com base em algumas postagens recentes em suas redes sociais, parece que esse é um das suas táticas. Na verdade, eles foram ainda muito mais longe, dizendo que o Infinity representa o compromisso total em lançar o primeiro FPS tático viável na Steam, ou seja, completamente livre de trapaças dos cheaters, bugs, conexões e servidores ruins. Eles estão trazendo também um gênero de longa data de FPS que a gente já é acostumado. A prova de tudo isso, vamos abordar uma questão em breve sobre os cheaters, mas como sabemos, muitos jogos lançados nos últimos anos nem sempre estão no melhor estado possível, e parece que a Morphin Studios levou isso a sério, e estão dizendo que eles querem acabar com todo tipo de cheater, principalmente no jogo deles. Eles querem lançar esse jogo com todas as características presentes já desde o primeiro dia, e o estado majoritariamente livre de bugs. Isso é bem interessante até para se aplaudir, porque uma empresa já está tecnicamente preparada para o dia 1 da sua beta para se livrar de tudo isso, é até um pouco ambicioso. Mas não é apenas o estado do jogo do lançamento, eles disseram que pretende fornecer suporte comunitário ao longo do prazo do jogo, principalmente na versão beta. Caso você esteja se perguntando em si, a Morphin Studios é uma estúdio subsidiária da Ticente, sim, aquela gigantesca bilionária chinesa, então eles têm um grande suporte por trás, principalmente de dinheiro, ou então tiram suas próprias conclusões. A versão mobile do Arena Breakout foi desenvolvida principalmente por outro estúdio da própria Ticente, chamado Level Infinity. Embora os jogos sejam separados, eles estão ambientados no mesmo universo. Então haverá uma sobreposição de semelhanças, como por exemplo algumas missões, armas e etc. Agora a versão mobile do Breakout vai levar você a várias arenas, e também é bem profundo na jogabilidade, é bem realista, também tem muito loot, sistema de armeiro inteiro. E pra um jogo mobile, isto é muito detalhado e tornou-se muito popular, porque teve mais de 10 milhões de downloads na própria Google Play, com um nível de classificação 4,5 baseada em 600 mil avaliações. Então parece ter sido bem aceito na comunidade. Também é uma experiência incrível e difícil de trazer para o celular, por causa da grande quantidade de elementos em um jogo desse tamanho. Então o fato dele ser conseguido isso parece realmente ter feito com que tenha sido bem positivo o lançamento da versão do mobile. Então com esses aprendizados, eu acredito que eles vão trazer algo muito impressionante para o PC. Mesmo que seja um estúdio diferente da Ticente, então no Infinity ela vai trazer uma chamada Dark Zone, como um operador militar, um PMC altamente habilidoso, para competir e se tornar o melhor soldado letal conhecido pelo homem. Você vai entrar na região de guerra, chamada de Kimona, onde você vai poder ter suas extrações, auto-loot com altas recompensas. O objetivo é entrar e sair com itens de alto valor. Você também vai completar missões e vários objetivos enquanto estiver na área para ganhar muito dinheiro. Mas para sair, você vai precisar chamar um helicóptero de extração para escapar com todo aquele seu loot valioso. Já mencionei um pouco acima que esse jogo pretende ser uma simulação militar ultra-realista e com isso em mente, cada arma pode ser totalmente personalizada com mais de 500 acessórios. Você pode mudar coronhas, os rifles, colocar miras, canos, freios na boca, tudo que você possa imaginar. Isso por ser só não é algo inovador, mas já se for um sistema de armeiro bastante robusto, isso é de tirar o chapéu. Embora ainda não tenhamos muita gameplay vista, esse minuto que eles liberaram para a gente hoje nos dá uma visão realmente que os gráficos estão impressionantes. Eles descreveram o jogo como detalhes excepcionais. Além de ter uma iluminação em tempo real, o efeito sonoro vai ser espacial de 360 graus. Visualmente, eu acho que o jogo me parece bem bonito e o jogo vai ter uma boa variedade de locais. Na versão de mobile, tem várias arenas para você guerrear, mas não sabemos no PC se vai ser um único mapa grande, como foi no Greyzone Warfare, ou se vai ser vários mapas pequenos, como é no estilo do Tarkov. Não tenho certeza nenhuma dessa informação, nem estava disponível em canto nenhum para passar para vocês. Se você souber, comenta aqui embaixo. Se eu, quando eu descobrir, vou falar para vocês. Eu sei que é um pouco difícil de escapar disso daqui, mas como eu já mencionei algumas vezes, essa jogabilidade parece muito o Tarkov, principalmente dentro dessas casas, nesses combates internos. E eu mal posso esperar para poder testar agora no início de maio. Eu imagino que alguns jogadores do Tarkov já vão se sentir em casa com esse tipo de jogo. E como a grande comunidade do Tarkov tem se sentido um pouco indo na direção errada para o lançamento do jogo, porque hoje, especialmente dia 25 do 4, eles lançaram a versão caríssima de 250 dólares, fazendo com que afastem um pouco a fanbase de decisões erradas. E esse pode ser o momento em que o Greyzone Warfare e o Arena Blackout Infinity possam tomar espaço do Tarkov por decisões erradas dentro da empresa. Como eu mencionei um pouco tempo atrás, eles estão bem incisivos sobre o sistema Anti-Cheat. Os estúdios Morphan discutiram muito sobre isso. E eles querem já trazer desde o dia 1 um Anti-Cheat muito eficiente, deixando tudo registrado em tempo real, tudo o que está acontecendo dentro do jogo, para que os relatórios tenham acesso imediato. A gente sabe que dentro do PC tem muitas trapaças, e eles sabendo disso, como lançar um jogo gratuito, eles vão estar em cima desse sistema Anti-Cheat para que seja bloqueado o máximo de cheaters possível. Eles também falaram algo sobre coleta de dados que parece funcionar em dois sentidos, tanto para combater trapaça como também para melhorar a experiência do jogo. A visualização desses dados é algo pelo qual os desenvolvedores falaram, dizendo que dará aos jogadores tudo o que precisam para vencer nesta arena. Isso significa que você vai poder explorar mapas e infográficos detalhados para aprender tudo sobre o jogo. Entrar lá e entender detalhe por detalhe. Algo que você poderia ter de reclamação sobre o Tarkov é o que realmente você não vai ter aqui nesse jogo, porque ele vai te dar maior integração para os jogadores para compreender o jogo, desde quando eles logam pela primeira vez, explicando todas as suas mecânicas, complexidade. Não pode ser uma coisa tão ruim, mas se esse jogo se popularizar no PC, vai ser muito divertido, porque ele vai ser um jogo gratuito. No geral, acho que vai ser uma boa introdução ao jogo, que eles estão dizendo, e parece que eles têm acertado bem tudo o que eles têm trazido até aqui. Como a gente viu pouca gameplay até agora, eu espero muito poder testar e ver como vai ser a jogabilidade em si. Não conseguir encontrar nenhuma informação sobre o motor gráfico do jogo, me leva a acreditar que não seja um Real Engine 5, que eles estariam colocado bem estampado. Talvez seja um próprio motor gráfico interno da própria T-Sent, já que sabemos que ela é multibilionária. Então, vamos tentar descobrir, no dia 8 de maio, como é que vai ser toda esta gameplay. Eu ainda não tive acesso a nenhum aqui, mas assim que eu tiver acesso, eu comento com vocês se a gente vai fazer live, testando ao vivo no dia 8 de maio. Você já pode procurar e colocar na sua lista de desejos lá na Steam. É só procurar lá, já está disponível para você adicionar. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Se você é novo no canal, se inscreva. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.